O entendimento dos líderes aqui no Senado é que essa decisão de analisar esses eventuais vetos que a presidente venha a apor à proposta de reforma política não cabe. Não cabe porque significaria, em primeiro lugar, que nós estaríamos subvertendo as próprias regras que nós estabelecemos a muito custo para que os vetos fossem votados. Então, há uma definição de como isso se faz, é necessário um prazo para a publicação, há necessidade de publicação da pauta com antecedência, então não faria sentido fazer essa votação amanhã. Segundo, boa parte dos integrantes do Colégio de Líderes entendeu que esse é um assunto que vai nos colocar em confronto direto com o Supremo Tribunal Federal, numa posição que já está definida e, na visão de muitos, só pode se mexer se for por meio de uma emenda constitucional. Então, a resposta que o presidente Renan deverá apresentar ao presidente da Câmara é de que não há possibilidade, não há entendimento, não há acordo aqui para que se faça essa votação de veto da reforma política. Nós temos que saber qual vai ser a reflexão que a Câmara possa fazer, mas também não será o fim do mundo se a sessão do Congresso for adiada, até porque isso pode acontecer amanhã, pode acontecer na quinta, pode acontecer na semana que vem. Nós já estamos há vários meses sem votar todos os vetos, não vai ser uma semana a mais ou um dia a mais que vai fazer tanta diferença. Obrigado. 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 Obrigado.